Alguém 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 A falha, a confusão acontecer Então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer E me diz por que eu gosto tanto, tanto de você Foi seu sorriso, seu jeitinho de tentar me irritar Se tiver uma maneira, vou tentar evitar Eu juro, eu faço tudo Eu juro, eu faço tudo Eu juro, eu faço tudo Para eu não me apaixonar Eu juro, eu faço tudo Eu juro, eu faço tudo